Música Governador José Ivo Sartori visitou o Colégio Estadual Protássio Alves para marcar a abertura do ano letivo nas escolas estaduais Acompanhado do secretário de Educação Vieira da Cunha conversou com os alunos e professores É um pouco um símbolo do que nós desejamos que com o esforço de todos, da sociedade, do Estado, dos professores, dos alunos, dos pais ao iniciar um ano letivo, de que nós possamos construir mesmo com os desafios que tem pela frente melhores condições para a nossa educação no Estado do Rio Grande do Sul Para a turma de primeiro ano do ensino médio Sartori deu uma aula de filosofia, relembrando sua antiga atividade O Colégio Estadual Protássio Alves, fundado há mais de 80 anos tem mais de 2.800 alunos e possui ensino médio e técnico integrado funcionando nos três turnos O Colégio Estadual Protássio Alves O Colégio Estadual Protássio Alves